Nas almas carências, nos corpos carícias, nos seios essências, nas línguas delícias, nos dois, só nós dois, só nós dois. Suados abraços, as pernas em laços, afago os cabelos, arrepios pelos, nós dois, só nós dois, só nós dois. Um nó bem firmado, um acorde afinado, linda sinfonia, bela poesia, um banho de chuva, um cacho de uva, sussurros e beijos, rimados desejos, nós dois, só nós dois, só nós dois. Sonhos e sonhos pra libertar, tempo livre para viver, Vida leve para voar, nas asas do prazer. Sonhos e sonhos pra libertar, tempo livre para viver, Vida leve para voar, nas asas do prazer. 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 Vida leve para voar, nas asas do prazer.